É assim, o melhor mesmo é aquela, o que há até disto, pode ficar aqui. Esta mesa só vem às 10. Está bem, ficamos aí então? Esta mesa só vem às 10, pode ficar aqui. Está bem, está bem. Ok, ok, ok. Ótimo, ótimo. Está bem, ficamos aí. Ok, é ótimo. Obrigado. Pode sentar, não? Hã? Se achar que vai formar mais deste ano, não sei o que é. Ah, para já ainda vou filmar todos os lados. Não sei, não sei. E se eu filmar mais onde você quiser, não vai ficar aqui. Se eu quiser pôr o tripé do outro lado. É, se que dá. É, se que dá. Aproveitar hoje. Obrigado. Então. Fica bem, não é? Fico, fui. Não, o que eu estava a dizer para não...